E o pavilhão da agricultura familiar, que é sempre um dos locais mais procurados, atraiu visitantes na feira. Na vigésima primeira edição da maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, foram 247 expositores de 134 municípios gaúchos, em 216 estandes no pavilhão da agricultura familiar. Desses, 75 estrearam na feira. Primeira vez na Expo Agro? Primeira vez na Expo Agro. Como é que são as vendas? Estão indo bem. Está muito legal, o pessoal está procurando bastante, está tendo aceitabilidade boa do produto e a gente está muito contente. Agroindústria Intenso, de soledade, teve início em 2018, em um momento de crise que se transformou em oportunidade. Começou com a greve dos caminhoneiros, que a indústria não conseguia ir lá coletar o leite, e para não pôr o leite fora, a gente fez queijo, e surgiu a ideia de abrir uma agroindústria. O pai é produtor de grãos e tem gado de corte, aí tinha umas vaquinhas de leite lá, e eu e a minha esposa casamos e assumimos o leite, e começamos o nosso tambo de leite e depois o laticínio. A gente tem doce de leite, iogurte de morango e frutas vermelhas, e queijo Minas Frescal e queijo colonial com iogurte. Denise, que produz derivados do leite na região de Pelotas, também esteve pela primeira vez na feira. Primeira vez você tirando para mais longe, né? Fora da região, por exemplo. É, primeira vez fora da região. Bom, muito bom, outro mercado muito, muito bom, assim, outro público, né? É o queijo, doce de leite, rapadorinha, ambrosia, os derivados do leite, né? Um dos objetivos da feira é você dar oportunidade para novos expositores, né? Então, dentro desse sentido, né, 75 novos, eles são importantes, né? Porque é um incentivo para aqueles que estão entrando, né? Uma vez que eles vão poder divulgar seus produtos, né? E também vão poder ter o contato com outros produtores, né? Isso é muito importante, né? Para o ganho de experiência deles como um todo. E como sempre, o público provou e aprovou os produtos. Sim, bastante. Tem bastante coisa diferente. Já veio outras vezes. Sim, muito bom. Nesse local, a gente tem um retrato, né? Do trabalho, né? Do produtor rural, né? Que está agregando valor ao seu produto. E também o trabalho da Emater, né? Que realiza esse trabalho de extensão rural, auxiliando essas famílias. O trabalho hoje para montar uma agroindústria, né? Depois de ser remontado, parece que é fácil, né? Mas, você leva, vamos dizer assim, desde que a família resolve montar uma agroindústria, normalmente você leva mais de dois anos para viabilizá-la, né? Então, é um trabalho muito intenso, né? Que os colegas têm feito a nível de campo, né? E isso, você consegue agregar, então, uma renda, né? Para a propriedade, além daquelas atividades que o produtor já tem. Nesse sentido, né? É muito importante para os produtores, eles poderem participar das feiras. E a gente vê, principalmente, a autoestima de quem está vindo pela primeira vez, né? A autoestima dessas pessoas, ela aumenta muito, né? Pelo sentido de elas poderem, se sentem, vamos dizer assim, agora nós somos donos do nosso produto, se sentem empoderadas por estarem, né? Podendo participar, né? E fazer essa exposição. O pavilhão da agricultura familiar na Expo Agroafubra possui uma área de mais de 3 mil metros quadrados e conta com agroindústrias familiares, artesanato, flores e plantas. O espaço é coordenado pela AFUBRA, EMATER-ASCAR, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e FETAG. No primeiro dia de feira, com a presença do governador do estado, do secretário estadual de desenvolvimento rural, do presidente da EMATER e outras lideranças, foi realizada a abertura do pavilhão da agricultura familiar. Após o descerramento da fita, o governador, juntamente com as lideranças, visitou os estandes dos agricultores que participam do espaço.